Bora minha gente, tudo bem com todos vocês? Pessoal, mais um vídeo aí do canal JPC Atroncial É um prazer imenso estar recebendo todos vocês No meu canal aí, quem é inscrito, quem não é Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí rapidinho Não perca mais tempo Vai ajudar a gente bastante na plataforma do Youtube E ajudar a gente com a campanha, com as famílias aí As famílias que tanto estão prestando aqui no nosso setão nordestino Beleza, minha gente? Então se inscreva aí Senta o dedo no like para ajudar a gente Fortalecer a gente aí na plataforma do Youtube O Youtube é que vocês estão gostando do canal Gostando dos vídeos E ajudar a divulgar a gente aí mais Para o Brasil aí, para fora do Brasil aí Com as campanhas das famílias, viu, minha gente? E chegar mais doações aí Porque o pouco que chegar vai fazer a diferença Para a gente levar ajuda das famílias aí Beleza, meu povo? Gente, estamos aqui hoje Para reforçar nossas campanhas, viu? Nossas campanhas, né? E as nossas rifinhas Porque a nossa rifinha, a nossa campanha É uma coisa só, né pessoal? É tudo em tudo De levar ajuda para as famílias aí Então tem a rifinha da nossa churrasqueira Vocês sabem que estão Estão rolando aí há mais tempo Do que a rifinha do celular, né? E tem a rifinha do nosso celular também Então essas são as nossas duas rifas, né? De campanha aí Para poder ajudar as famílias, né? Tem a rifinha da churrasqueira Que é em pró Como vocês sabem aí Eu fiz ela para poder Em pró do canal Em pró de trocar o celular E microfone, né? Para poder ajudar nas filmagens Nas gravações dos vídeos, né? Só que como a gente estava no início Da campanha da Casa de São Antônio E a gente ia depender muito De doações, de ajuda, né? A gente resolveu colocar A rifinha da churrasqueira Para a campanha da Casa de São Antônio também Então quem estiver comprando aí Quem já veio comprando a rifinha da churrasqueira E vai comprar, viu minha gente? Então é para ajudar na Casa de São Antônio Toda rifa Todo número que for vendido aí, né? É para a Casa de São Antônio Para ajudar também na Campanha de São Antônio Como o Seja Membro também, né minha gente? O Seja Membro, quem for membro aí do canal Nesse ano de 2022 A gente vai estar revertendo tudo Para poder ajudar as famílias, né? E uma delas é a de São Antônio Que a gente está agora no meio Da construção da casa dele, né? Então o número da churrasqueira É só R$10, viu? Quem comprar aí da rifinha da churrasqueira Vai estar ajudando a Casa de São Antônio É tudo destinado para casa de São Antônio E o Seja Membro também O Seja Membro tem vários preços aí Para essa categoria, né? Então seja Membro do canal Vai ajudar a gente bastante Ao olho do YouTube, né? O pessoal vai ver Que vocês estão gostando mais Então se apegando ao canal E fortalecendo a gente Para levar a ajuda para a sua família Viu, meu povo? Então a churrasqueira está aqui Vem me engano Vou tirar para mostrar para vocês Não sei se eu já mostrei ela Em outros vídeos, né? Mas está aqui guardadinha Vem me engano Vocês veem, pessoal? Está aqui guardadinha Embaladinha Eu acho que não foi usada Nem duas vezes a churrasqueira Viu, ó, tudo embaladinho Viu? Vem me engano E guardar aqui de novo Tem a grelha De botar a carne E a bandeja de álcool, né? Então está aqui guardadinha Viu? Novinha na caixa Vou usar duas vezes Viu, meu povo? Essa parte aqui primeiro É isso aí Então essa é a nossa churrasqueira Da rifa do seu Antônio Viu, meu povo? E aqui o nosso celularzinho Não é, meu irmão? Celularzinho é de Mi 9 Note 9, né? Novo zero na caixa Viu, pessoal? Vou mostrar para vocês Aqui na primeira Vou mostrar nota fiscal Nota fiscal aqui Com garantia, viu? De compra Tudo certinho Celular de Mi 9 Viu, meu povo? Garantia Nota fiscal Já veio com capinha, né? Já veio com a líquida De vida instalada Em dedo também já E com capinha Para quem não gostou Dessa capinha Tem a capinha Dessa parte Não é, meu povo? E agora vamos ver O danado aqui Olha aí, gente Celular Novinho Lacrado na caixa Nunca foi ligado Se for ligado Lá para testar Viu, meu irmão? Deixa eu tirar O plástico aqui Viu? Bateria desse lá É melhor do que a do meu Viu, pessoal? Essa aqui está filmando aí Bateria dele é topada Boa, viu? Câmera Memória Tudo bom, viu? Celular novo Zero Está guardadinho Dentro do dia Que a gente comprou Viu? Viu, gente? Vou botar aqui Para não arranhar Só vai ser ligado Para quem ganhar ele Viu, pessoal? A gente vai enviar Para qualquer parte do Brasil Aí Então é isso aí Aqui tem cabinha Tem Tudo aqui O carregador Né, cabo USB Chavinha Injetora Viu, minha gente? De manual Estamos aí Então vamos guardar O danadinho aqui, viu? Celular novo Zero Na caixa Lacrado Viu, pessoal? A gente não está nem tirando ele daqui Eu só tiro quando eu vou gravar vídeo E mostrar para vocês Viu? Então está aí É de mim 9A Novo zero Lacrado na caixa Cartinha Nota fiscal Com garantia Viu? A refinha Do nosso Celular Viu, gente? Então é R$ 5,00 A refinha dele Viu? O link está sempre Na descrição do vídeo Aí Junto com o nome de zap O nome de pix Para você fazer sua doação Do canal JP Para qualquer família Que você quiser direcionar A sua doação E Também tem no primeiro comentário Fixado lá Viu, minha gente? O linkzinho Da refuta lá Você clica Já vai direto para lá Os que tiver verdinho Todo mundo fica comprado Os que tiver em laranja Estão reservado Para ser pago depois E os que tiver em branco Estão todos para vender Viu? Que Deus ajude aí Que a gente possa vender A rifa toda Tanto a da churrasqueira Como a do celular Né? Para a gente Reforçar o canal Reforçar a campanha Reforçar aí A construção da casa De São Antônio E a gente poder finalizar lá Né? Pelo menos Fazer Cobrir Sentar as portas Fazer um contrapiso Para São Antônio E a família dele Já está abrigadinho Aí né pessoal Campanha da nossa churrasqueira Aí na caixa E campanha do nosso celularzinho Aí Que são as rifazinhas Rifinha da churrasqueira E rifinha do celular E meu povo Capinha Bonitinha aí toda Que Deus abençoe todos vocês Vamos ajudar a gente Bastante aí Compartir com o pessoal Né? Com os grupos Facebook WhatsApp Instagram Tudo que vocês puderem Compartilhar aí Tanto o link da Da rifinha do celular Como da churrasqueira Vai ajudar bastante A da churrasqueira é 10 reais E a do celular É 5 reais aí Conto com todos vocês Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau